De volta com 6 horas notícias, agora em Manaus, 6 horas e 52 minutos. E eu trago uma notícia não muito boa para os motoristas, viu Juliano? A Petrobras anunciou no início da semana mais um reajuste no preço da gasolina. O litro do combustível vai sair mais caro da refinaria. E olha só, esse aumento aí no preço das bombas deve chegar já nos próximos dias. Esse é o maior aumento desde outubro do ano passado. Simplesmente decadente. Do meu ponto de vista, sinceramente, a gente vai ter que andar a pé agora. No início da semana, a Petrobras anunciou que o litro da gasolina vai sair 3,5% mais caro das refinarias. É o terceiro reajuste no mês e a justificativa é a elevação das cotas internacionais do petróleo. A qualquer momento, o aumento também pode chegar nas bombas dos postos aqui da capital. Nós estamos dependendo da política da Petrobras, porque a gasolina está vinculada ao dólar e ao mercado internacional do petróleo. E todos os dois têm subido nos últimos dias. Segundo a ANP, Manaus é a capital com o menor valor na venda de combustível. O preço da gasolina varia entre R$ 3,99 e R$ 4,15. E o diesel segue estável. Mesmo assim, os motoristas estão inconformados com o possível aumento. Isso não tem condição, nós precisamos mudar isso, nós precisamos ir para a rua. Mas quem deixar para abastecer nesta quinta-feira pode economizar. É que no dia livre de impostos, alguns postos de combustíveis vão vender o litro da gasolina por apenas R$ 2,20. Imagina a fila que não vai estar hoje, hein? E olha, com a crise, muitas pessoas têm recorrido ao trabalho informal para assegurar a renda. E a opção mais procurada tem sido no empreendedorismo, no mercado volante, que tem baixos custos e grande possibilidade de fazer clientes. As vendas de frutas, plantas, sorvete, remédios medicinais e até serviços de borracharia e autoelétrica, assim, na rua mesmo, têm ganhado espaço pela cidade. O seu Genivaldo já oferece esse serviço volante há oito anos. Ele conta que todos os dias anda por diferentes bairros de Manaus para oferecer os remédios medicinais. Eu vendo bastante, vai o dia também. Tem dia que o pessoal compra bem. Garrafada, compra os pacotinhos de remédio, paçoca do amendoim, pimenta do reino. Já Ednilson oferece o serviço de borracharia delivery. O material fica todo no porta-malas do carro e segue com ele para onde o cliente chamar. Geralmente eu ligo, faço um tipo de entrevista com o cliente, né? Pergunto o que está se passando, se ele bateu algum buraco. Para mim ir já mentalizando ou projetando o que eu vou fazer naquele local. O trabalho informal não surgiu por acaso. Com a crise financeira e a taxa de desemprego subindo, o jeito é empreender no mercado volante, onde o custo é menor e a chance de ganhar mais clientes é maior. O trabalho informal cresceu 2,6% no primeiro trimestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2018, segundo o IBGE. Com o Rogério foi assim. Há 11 anos ele trabalha como eletricista de automóveis. Chegou a montar uma loja, mas depois de uma crise financeira, teve que se desfazer do negócio. Até que decidiu transformar o próprio veículo em uma autoelétrica móvel. A dificuldade chega para a gente e a gente procura solucionar o problema. Não adianta correr do problema, né? E aí o que acontece? Eu trabalhava para os outros e o dinheiro não estava suprindo as minhas contas, porque o brasileiro que não tem conta não tem nada, né meu filho? Não tem nem vida. E aí mais ou menos assim. Aí eu tive a ideia de fazer o SOS Eletricista, que é uma autoelétrica móvel, para atender os meus clientes. Nos últimos quatro anos, 4 milhões de empregos informais foram criados. Todos os dias, pessoas como o seu Genivaldo, Ednilson e Rogério surgem com novas ideias para driblar o desemprego. Tem que ter muita ideia mesmo aí para não ficar sem dinheiro, né? Muita ideia. A gente falou do preço da gasolina que vai aumentar e o pessoal aí que faz esse comércio volante, que precisa botar gasolina no carrinho ali para vender os seus produtos, hoje tem gasolina barata, né, Ju? É o dia livre de impostos. Essa é uma campanha realizada nacionalmente e é objetivo a conscientizar aí a população sobre a alta carga tributária, né, paga aí pelos consumidores no ato da compra aqui em Manaus. O protesto vai contar com a participação de centenas de lojas e muitos segmentos, né, Ju? Exatamente. Vestuário, calçados, eletroeletrônicos, parques, entre outros segmentos. De acordo aí com a Câmara de Dirigentes Logistas Jovem, a CDL Jovem, os postos do Equador, localizados lá na Avenida Rodrigo Otávio, ali na entrada do Distrito Industrial e o posto flutuante do Pontão Tarumã, nas margens do Rio Negro, devem vender o litro da gasolina a R$ 2,20 para carros, motos e embarcações. Bora aproveitar, né? Será que a gente vai conseguir abastecer? Vão ser distribuídas 80 senhas lá no... 70, né, Manu? A minha professora está dizendo aqui que são 70 senhas aí que vão ser distribuídas no posto do Equador da Suframa, né? São 10 litros só, Juju. A gente vai estar trabalhando aqui hoje na TV o dia inteiro. Acho que não vai dar, não. Vai ser difícil, né? Mas quem puder aproveitar, a hora é essa, né? É verdade. E olha, no posto do Pontão vão ter outras senhas sendo distribuídas lá. Só no posto do Pontão são 100 senhas. Mas eu acho que não dá tempo de a gente chegar lá, né, Manu? Não, mas aí o pessoal pode aproveitar. O pessoal que está na rua agora, corre lá, já passa logo lá, porque gasolina R$ 2,20. Ô, meu filho, é ouro. Além de ser ouro, lá são apenas 5 litros, tá? Para cada pessoa 5 litros. Olha, Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Iranduba, todos esses municípios aí também vai ter dia sem imposto. Mas além da gasolina, quem quiser aproveitar para fazer aquela comprinha lá no centro de Manaus, as lojas do centro, no shopping também, hoje é o dia de aproveitar. Acho que vou comprar o perfume. Ah, é? Vou pensar, acho que vou comprar maquiagem. É, vamos aproveitar esse dia. Aproveitar esse dia aí sem imposto, né? Para a gente... Realmente a carga tributária é muito grande, né, Juliana? A gente paga muito imposto, né? A gente paga muito imposto, né? Compra aí um produto por R$ 100, praticamente metade é de imposto. É um absurdo, né? Alguns produtos até 70% é imposto, né? É complicado. E olha, gente, tá quase acabando o nosso tempinho aqui, mas olha, a partir de amanhã a gente vai começar a falar das promoções para os dias dos namorados. Fica atento que os 6 horas, a partir de sexta-feira, vai ter muita promoção para você que quer presentear o seu namorado ou a sua namorada nessa data aí tão especial. Tem muita coisa legal. Olha, não esquece de mandar foto para a gente, viu? Amanhã é dia de promoção. Sexta-feira é dia de promoção. Hoje tem aí o dia livre do imposto e amanhã tem promoção aqui no 6 horas notícias para você aí que está namorando, já vai ganhar aí muita coisa legal. E não é só a mulher, viu? É o casal, né, Juliana? É o casal. O casal vai ser contemplado. Tem coisa boa. Fica atento que amanhã a gente vai divulgar aqui. E olha, vai ter estreia aqui na TV em Tempo, a gente vai ter um maninho show aí. A partir de amanhã a gente vai dar outros detalhes onde você vai poder participar de uma grande festa lá na Arena Amadeu Teixeira. Tem o VT? Tem o VT do maninho. Bora ver aqui. Peraí, maninho. No dia 7 de junho tem a super festa de lançamento do novo programa da TV em Tempo. É um festão com muito som e convidados na Arena Amadeu Teixeira. Leve um quilo de alimento não perecível para concorrer a muitos prêmios. TV, geladeiras, fogões e uma motona. Ah, a partir do dia 8 de junho nós temos um encontro marcado todos os sábados. Ei, fica ligado. Estreia do Maninho Show. Olha, dia 7 eu vou estar lá na Arena Amadeu Teixeira, hein? Vou lá com você e quero você de casa lá com a gente também, tá certo? Com certeza. Vai ser muito divertido. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta a se encontrar amanhã com o Café com Notícias. Com certeza amanhã, cedinho, às 6 da manhã, a gente te espera. Beijo, até lá. Até lá.